Então, muita gente, ele já chega com essa rejeição, com essa resistência de muitos torcedores, né? Ele já chega com essa carga, né? De muitos torcedores do Flamengo. Mas, eu acho que, além de qualquer coisa, mais do que qualquer coisa, o Renato, ele é um cara que pode mostrar muito trabalho, muito serviço, e trazer esses torcedores, né, pra perto, justamente com as atitudes dele. A gente viu o Flamengo contra o Bahia muito superior. A gente viu uma atuação do Flamengo contra o Bahia que dava gosto de ver o Flamengo jogar aí. Coisa que eu já não senti há um tempo, coisa que eu tenho certeza absoluta que os torcedores, né, também não estavam sentindo. Acho que não tava dando liga mesmo com o Rogério Senna, acontece, né, faz parte. Às vezes, não dá match, né? É muito, aquela, aquela, essa gíria, né, que o Brumenech conhece bem, essa gíria do match. E ele ainda ri, cara de pau. Mas eu acho que não tava dando match. E quando você vê o Renato botando o time pra jogar tão bem da forma como jogou, e recuperando os jogadores que precisam, precisam, importantíssimo, que esses jogadores recuperem a confiança, né? Eu entendo que muitos torcedores não gostam, por exemplo, do Léo Pereira, do Gustavo Henrique, mas é muito importante lembrar, agora falando como uma visão de empresários, né, uma visão profissional de que Léo Pereira e Gustavo Henrique são jogadores, são ativos do Flamengo. O Léo Pereira, inclusive, né, o Gustavo Henrique foi uma situação de final contrato, né, pra contrato. Então, o Gustavo Henrique não custou nada ao Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo paga o salário dele todo mês. Então, é um custo. O Léo Pereira é diferente. O Léo Pereira foi comprado, né, teve esse investimento. Então, é importantíssimo, importantíssimo, que esses jogadores sejam recuperados. Importantíssimo. E quando você vê o técnico falando, dando chance e oportunidade a esses jogadores, e falando especificamente com esses jogadores após uma vitória, que traz confiança, ali você vê que o técnico tá realmente empenhado em fazer o melhor trabalho pelo Flamengo. Eu acho que ali o torcedor pode ter confiança, né, acho que o torcedor pode perceber essa confiança e dar esse voto de confiança ao técnico, ao Renato Gaúcho, porque o trabalho do Renato Gaúcho é um trabalho que foca e pensa em recuperar esses jogadores. Eu sei que foi uma vitória maiúscula, né. O Flamengo jogou aquele futebol, né, que todo mundo espera, né, aquele futebol aleve, aquele futebol com intensidade, aquele futebol com muita pressão, né, o time em cima o tempo todo, mas, cara, eu acho que foi um jogo importante pro Flamengo poder ficar mais unido, né, ficar mais unido ali com o grupo. É o Renato Carioca, como eu gosto de chamá-lo, né, tá conhecendo melhor o grupo dessa forma, tá conhecendo o elenco, como o Flamengo funciona. Apesar de ele sempre falar que conhece o Flamengo, todo mundo fala que ele conhece o Flamengo, todo mundo aqui conhece, na verdade. É demasiado difícil trabalhar ali, é muito difícil, é muito complicado, são muitas estrelas ali jogando. Também não tô dizendo que tem conflito entre os jogadores, não é isso. Mas, cara, você acaba pegando, passando por cima de certas vaidades, sim, né, a galera sabe disso. E o Renato tem esse dom, né, o Renato já foi boleiro, ele já foi boleiro, já jogou no Flamengo, né, ele sabe como é que funciona aquilo ali. Ó o nosso amigo aí, ó, AdSenseOnline. Bom dia, Isa, Bruno, Simone, muito tempo estava com saudade, né, e amanhã a torcida tem que entender que ele pode ter outra ideia de jogo, porque ele sabe jogar mata-mata. Sim, eu concordo, ele, o Renato, obrigado, AdSenseOnline. Obrigado aí pelo superchat aí, meu amigo, tá sempre conosco aí, um grande abraço, você e pra tua família. Então, o Renato gosta de jogar o mata-mata, mas eu acho que aqui no Flamengo, pelo elenco que ele tem, ele sabe, ele sabendo jogar o mata-mata, mas ele não vai abrir mão dos pontos corridos, não. Eu tenho certeza absoluta disso, tá? Quem acha que ele vai abrir mão dos pontos corridos, está enganado, está enganado. Até porque onde ele passou, ele que montou o elenco, né, eu costumo até chamar ele de um elenco de renegados, e algumas peças de base ali do outro time. Então, assim, e por que que ele abdicou do ponto escorrido? Cara, porque ele tinha o elenco enxuto, ele tinha poucas peças. Então, assim, meu irmão... Exatamente, diferente do Flamengo. Do Flamengo, no Flamengo ele tem peça. E ele, no jogo contra o Bahia, ele mostrou isso que ele quer fazer. Porque quando o Flamengo fez o terceiro gol, automaticamente, o que que ele fez? Meu irmão, vamos substituir. Ele colocou uma galera em campo. Ele colocou uma galera em campo, visando já o quê? No jogo de amanhã. No jogo de quarta-feira. Porque ele vai precisar dessas peças, sim. Ele vai precisar. Entendeu? Então, assim, para poder conhecer melhor o elenco. Então, assim, o que ele fez no jogo contra o Bahia, foi perfeito. Ele foi perfeito, cara. Quando o Flamengo meteu 3x0, ele falou assim, meu irmão, já ganhamos o jogo, né? Já ganhamos o jogo. O Flamengo está muito bem na partida. Porque já vimos, né? O Flamengo ganhar de 3x0, 2x0 e deixar o time empatar. Já vimos isso. Não só com o Flamengo, mas já aconteceu isso com outros times. Porque, né? Deixa a poeira baixar e acha que ele fica acomodado e toma o gol. Então, assim, não aconteceu isso naquele jogo contra o Bahia. No jogo de domingo, não aconteceu. Porque ele também não deixou. O time não deixou. Continuou com a mesma intensidade. Quem entrou? Entrou bem. Com a mesma intensidade, né? E isso faz parte. Isso faz parte. E eu, repetindo, o Renato não vai abrir mão dos pontos corridos, que no caso é o Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês concordam. Sobre essa liminar. Não avançou na Justiça a tentativa de um advogado de impedir a volta dos jogos com torcedores no Distrito Federal. Uma ação popular com pedido de liminar foi protocolada pelo advogado José da Silva Moura Neto pedindo a suspensão do decreto do Distrito Federal que liberou a volta dos torcedores aos estádios. O pedido foi rejeitado nesta segunda-feira, ontem no caso, pela juíza Indiara Arruda de Almeida Serra da quarta vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A informação tinha sido publicada inicialmente pelo blog do Anselmo Góes no jornal O Globo. E na última quinta-feira o governo do Distrito Federal autorizou o retorno do público aos estádios após um pedido do Flamengo que transferiu o jogo para o Mané Garrincha. E além disso, a gente tem então essa informação confirmando o jogo com o público no Mané Garrincha amanhã pelas oitavas de final da Copa Libertadores do Flamengo entre Flamengo e Defensa e Justiça. Copa Libertadores do Flamengo é demais, né? Copa Libertadores da América entre Flamengo e Defensa e Justiça do Distrito Federal que já vem autorizando a retomada de uma série de atividades na capital federal. Inclusive, em um trecho da decisão tem o seguinte, o poder público tem adotado diversas medidas no intuito de equilibrar a saúde pública e retomada da atividade econômica o que está dentro das atribuições do executivo dotado de equipe técnica para abalizar as tomadas de decisões. Amiga, então, público amanhã confirmado, né? Apesar dessa liminar, né? Ter tentado acabar com essa com essa volta do público a juíza então negou eliminar e está confirmado até o momento público no custo como vilões. Há pouco mais de 24 horas para a bola rolar para Flamengo e Defensa e Justiça às 9h30 numa nega rincha a venda de ingressos para a volta da torcida aos campos ainda não decolou. O rubro negro comercializou cerca de 5 mil entradas das aproximadamente 18 mil colocadas à venda e dificilmente o estádio terá a capacidade liberada totalmente preenchida. Então, 18 mil ingressos que foram disponibilizados, uma galera estava perguntando quantos ingressos tinham sido disponibilizados. Cerca, aproximadamente, 18 mil ingressos. De 18 mil ingressos apenas 5 mil foram comercializados, foram vendidos até o momento. E o clube entende que os custos e o curto tempo entre a decisão da volta da torcida teve impacto direto. Já que para você estar no estádio tem a necessidade de apresentação de um exame negativo de PCR com prazo de 48 horas antes do jogo além também das pessoas que têm a carteira de vacinação que já estão com as duas doses da vacina ou com a dose única da vacina para apresentar. Então, o clube entende que esse tempo esse curto espaço de tempo para poder comercializar os ingressos e também esse custo que o torcedor vai ter porque não é só o preço do ingresso não é só o valor do ingresso. Além disso você também precisa para quem não é vacinado apresentar um exame PCR negativo então o clube entende que isso pode ter atrapalhado de acordo com as informações que foram publicadas pelo All Sport isso pode ter atrapalhado a comercialização desses ingressos dentro dentro